Esse é o ambiente onde eu reúno meus dois amores, a música e minha filha. Nesse caso, ser DJ e ser pai. Pouco tempo antes da minha filha nascer, eu entrei num dilema entre ter um quarto pra ela ou ter o meu espaço, o meu laboratório, pras minhas experiências musicais. E aí, com a necessidade, vem a criatividade, onde a gente acaba resolvendo a questão. Criamos um móvel que, ao mesmo tempo, é um trocador e também uma mesa, onde eu coloco todos os meus equipamentos pra fazer as minhas experiências sonoras. Dividir esse espaço com minha filha me enriquece de várias formas. Esse sempre foi meu canto favorito da casa e hoje posso dizer que gosto ainda mais.